Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu não por uma razão de educação, mas por uma razão de cortesia democrática, queria saudar o 13º Congresso dos TSD. Eu ouvi com muita atenção a intervenção do Sr. Deputado Pedro Roque e de facto ouvi e saúdo a intenção de uma maior proximidade com os parceiros sociais, uma maior ação junto da concertação social. Porque de facto, até este momento, não é isso que temos visto. Temos visto uma concertação social que reúne, pura e simplesmente para marcar agenda e por obrigação, vimos tudo a ser feito ao arrepio da vontade e daquilo que é o desejo dos parceiros sociais e sempre com a desculpa do memorando inicial da Troika. E eu queria aqui deixar claro que esse memorando já sofreu não sei quantas alterações e as alterações são sempre para pior no que diz respeito aos trabalhadores e às trabalhadoras em Portugal. A questão do salário mínimo é uma questão paradigmática e eu queria perguntar ao Sr. Deputado Pedro Roque se me sabe dizer e se nos sabe dizer para quando a reunião de concertação social para tratar da questão do salário mínimo. Porque o que nós vimos constantemente, o que nós vimos constantemente, é o que nós estamos sempre a ver, é o Sr. Primeiro-Ministro a fazer promessas e as promessas a caírem em saco roto. O Sr. Primeiro-Ministro veio anunciar, mas não é na residência oficial do Primeiro-Ministro que as reuniões da concertação social se fazem. A reunião de concertação social fazem-se em sete concertação social. Queria também fazer uma pergunta relativamente à contratação coletiva. A contratação coletiva tem sofrido revés como nunca aconteceu no nosso país. Em 2010, a contratação coletiva abrangia um milhão de trabalhadores. Hoje, abrange cerca de 300 mil. E o memorando inicial da Troika não dizia para acabar com as portarias de extensão. Dizia que tinham que ser criadas regras para a aplicação das portarias de extensão. E os senhores o que fizeram? Acabaram com as portarias de extensão. Eu também queria perguntar ao Sr. Deputado Pedro Roque, quando é que as portarias de extensão, se estão a pensar ou não, repor portarias de extensão com critérios? Sim, senhora, mas repor portarias de extensão para que mais trabalhadores possam ficar abrangidos e possam ser defendidos nos seus direitos. Porque o que nós assistimos, Sr. Deputado, é alterações do Código de Trabalho que definem critérios, critérios terríveis para os despedimentos de trabalhadores por extensão do posto de trabalho. O que nós assistimos é o Primeiro-Ministro a dizer aqui, perante todos nós, que defende uma diminuição do valor das indenizações no caso dos despedimentos por justa causa quando os trabalhadores ganham os processos em tribunal. E eu pergunto-lhe se os TSD também defendem tudo isto, porque isto é um ataque como nunca aconteceu antes em Portugal aos trabalhadores e às trabalhadoras. Obrigado.